E eu queria perguntar pra eles se eles tem algum ídolo, se é alguém que eles se espelham e quando eles esquecerem eles querem ser assim Você tem algum ídolo? Eu quero Tem Tenho A Glória Pires Glória Pires Por que a Glória Pires? Você acha que ela trabalha bem? Ela consegue fazer dois papéis e engana a gente direitinho Também Esse pé é trabalhado na dança, não é preciso que não tá ali A Glória Pires Eu fiquei emocionada que eu tava dançando pra você, pra Susana, pra Tony Onde você? Sério, Glória Pires, eu jorei porque eu assistia Olhar de Areia e foi aí que eu descobri que eu queria ser atriz Tá tudo bem É que eu vi a Glória Pires Não é Ela tá no cabalho do lado, tem que ir pra baixo Falou com ela? Eu falei, mas é porque eu não fiz a fã assim Ela tá no cabalho do lado, tem minha filha